Sabe aquele momento que você ouve aquela música, aquela música fica tocando em todos os lugares e aquela música fica rodando no seu pensamento, até quando você fecha os olhos para dormir parece que ela fica tocando lá dentro do seu ouvido. Muitas vezes acontece na nossa vida exatamente isso, um pensamento que vem, aparece do nada e fica como um loop, movimentando no automático o seu pensamento. E você quer tirar aquele pensamento, aquela coisa ruim que incomoda você, às vezes é uma lembrança do passado, um trauma, uma mágoa e aquilo fica remoendo você. E aquele pensamento começa a dominar você e o seu dia a dia, a sua vida. Você se torna escravo ou escrava desse pensamento. E aí você às vezes pensa assim, como que eu vou me livrar disso, essa vozinha interna que fica todo momento repetindo isso, que me traz muita tristeza, muita agonia, um vazio interno muito grande. Sim, é possível a gente trabalhar isso, trabalhar esses processos da mente, onde ela produz pensamento automático. Muitas das vezes a nossa mente, o que ela faz? Ela busca um processo, algum trauma, alguma mágoa do passado. Independente de data, qual data aconteceu isso, 5 anos atrás, 10 anos atrás, independente do que foi. Se foi um rompimento do relacionamento, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, um relacionamento que houve traição, houve mágoas dentro desse relacionamento. O que a nossa mente faz? Ela guarda aquele processo. Ela guarda para proteger você. Sempre quando acontece, porque foi triste, incomodou você, foi algo traumático. Sempre quando acontecer algo, depois daquilo que remete àquele sentimento, a sua mente te avisa, ó, para, não vai aí, porque isso causa sofrimento, porque causou uma vez. Então, quando acontece sempre alguma coisa que lembra esse trauma, você sofre de novo e a vozinha interna começa a aparecer para você. Quer outro exemplo? Quando a gente sonha. Muitas vezes a gente sonhou à noite, ali, quando está dormindo, acorda e nem lembra muitas coisas que sonhou, ou nem lembra que se sonhou. Durante o dia, quando acontece algo que lembra o sonho, você... Ah, eu sonhei com isso, eu sonhei com você. Você lembra porque a sua mente busca aquela memória, a memória está ali, né, paradinha, esperando. Ou guardada em alguma gavetinha, para avisar você, para proteger você, porque sim, ela faz isso para proteger você. Desde a idade da caverna, a gente pensava sentir medo. O medo protege, porque quando você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados, para depois atravessar. Então, sentir medo é proteção, é sobrevivência. Então, a mente guarda a informação, guarda na memória, para te avisar. Ó, não vai aí, não entra nesse relacionamento, porque ele faz igual como o outro fazia. E aí você recua. Muitas vezes você perde oportunidades, porque essa pessoa, às vezes, é diferente da outra. Ela só falou uma palavra que lembrou a outra, e aí você acaba assimilando e associando aquele trauma. Então, ressignificar os traumas do passado, para tirar essa vozinha aí, que fica remoendo você, atrapalhando você, você até perde os sonos, é possível e deve ser feito. O que é ressignificar? Dar um novo significado para aquela memória que incomoda você. Procure um terapeuta, alguém onde você possa falar, se abrir, porque sim, numa terapia você vai poder se abrir. É o lugar que você deve se abrir mesmo, conversar sobre o que está doendo em você, para que o terapeuta, como um mediador, vai te ajudar a dar um novo significado, ressignificar aquilo que está incomodando você. Ele vai te ajudar, ele está ali para, não é para te criticar, mas é para te ajudar, te ouvir, te conduzir da melhor maneira possível. Coisas, às vezes, que você está em dúvida. O que eu faço aqui? Isso aqui é normal? Essa vozinha está me dominando? Todas essas questões. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe com seus amigos, sua família. É importante as pessoas saberem sobre isso. Muitas vezes sofrem caladas, sofrem sem saber o que fazer e ficam a vida inteira sofrendo. Compartilhe com seus amigos ou família. Eu sou Mário, sou psicoterapeuta, especialista máster em hipnose clínica. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!